Confira agora a Notícias do Dia, um resumo dos principais fatos de hoje pra você. Olá, estamos iniciando mais um Notícias do Dia com informações relevantes pra você nesta quarta-feira, dia 22 de abril. Vamos aos destaques. Estado começa a flexibilizar setores da economia após dia 10 de maio. A maioria dos moradores da Baixada Santista mantém quarentena durante o feriado prolongado. Adote uma máscara, ajude a distribuir máscaras a profissionais de saúde. Eu sou Fernando de Maria e a gente acompanha aqui no Notícias do Dia, na BocNewsTV, no seu canal no nosso YouTube, youtube.com.br. Vamos aos destaques. E durante a coletiva realizada hoje, o governador João Dória divulgou o Plano São Paulo, que prevê a reapertura de atividades econômicas que hoje estão interrompidas em razão do coronavírus. A medida passará a valer a partir de 10 de maio, quando termina a atual quarentena, a terceira implementada pelo Estado. O governador esclareceu que até essa data não haverá qualquer alteração nas regras já estabelecidas e qualquer mudança será levada em consideração, tomando como referências as orientações das partes científicas e médicas. Enfatizou que 74% de toda a estrutura econômica do Estado de São Paulo não foi atingida pelas restrições impostas pelo governo do Estado, como setores de comunicação, abastecimento, alimentação, entre outros. Dória enfatizou também que as decisões levarão em consideração os tópicos defendidos pelo recém-criado Conselho Econômico do Governo do Estado, formado por economistas que colaborarão com a realização de ações em conjunto com os profissionais das áreas da ciência e também da medicina. O coordenador do combate ao Covid-19 no Estado de São Paulo, o médico infectologista Davi Wipp, enfatizou que graças às medidas tomadas com antecedência em São Paulo, o Estado está conseguindo, até o momento, junto com a população, achatar a curva de crescimento dos casos do coronavírus em um ritmo menos intenso. Hoje, a taxa de ocupação de leitos destinados ao coronavírus no Estado de São Paulo é de 53,3%, ou seja, um pouco mais da metade dos leitos de UTIs específicos para o Covid-19. Já nas enfermarias, é de 40,5%. Já na grande São Paulo, os hospitais públicos e privados registram 73,7% de ocupação em leitos de UTIs e 63% em enfermarias. Ao lado de 15 economistas, a coordenadora do Conselho Econômico do Governo do Estado, Ana Carla Abrão, explica qual o papel deste grupo dentro desse contexto. A gente, hoje, vive uma situação de resposta à crise e o que nós precisamos migrar agora é para o gerenciamento de riscos, controle dos riscos que são inerentes à própria abertura e à flexibilização do isolamento. Mas isso tem que vir compatibilizado justamente com medidas que visem a recuperar a economia e a sustentar essa recuperação de forma equilibrada com as próprias medidas de isolamento e calibrado, mais uma vez, com a flexibilização que virá. Então, a ideia do Comitê Econômico é justamente garantir que essas ações serão feitas com segurança, com efetividade, com eficácia e com impacto que compatibilize a saúde e a economia, que é essa orientação que o governador João Doria tem dado desde o início. Outro dado importante foi divulgado pelo presidente do Instituto Butantan, Dimas Cox. O Estado conseguiu zerar as pendências de testes suspeitos, agilizando as ações de profissionais da saúde para verificar as regiões com as maiores incidências de casos, o que permite uma radiografia mais clara de como é que está o cenário neste momento no Estado de São Paulo. A fila de espera de 24 mil exames pendentes foi zerada e quase 36 mil testes já foi realizado no Estado. Assim, a divulgação dos resultados, que chegou a demorar mais de uma semana, agora chega a 48 horas, segundo o presidente do Instituto Butantan. Tempo normal para confirmar o resultado desenvolvido com segurança. São Paulo tem 15.385 casos confirmados, pelo menos até o início da tarde desta quarta-feira, com 1.093 mortes pelo Covid-19. No Brasil, são 45.757 casos e 2.906 mortes. Ou seja, São Paulo representa 37,6% total de mortes e 33,6% total de casos. Um terço dos casos acontece no Estado de São Paulo e quase 4 em cada 10 mortes acontecem no Estado de São Paulo. Já a Secretaria de Saúde de São Vicente registrou hoje mais 3 óbitos em razão do coronavírus. Agora são 10 mortes confirmadas na cidade. O número de exames positivos chega a 54, sendo que 16 pessoas já receberam alta, 23 se encontram em isolamento domiciliar e 5 pessoas estão internadas. Outras 162 aguardam resultados e 61,1 amostras deram negativo para o coronavírus. E durante o feriadão de Tiradentes, a maioria dos moradores da Baixada Santista atendeu os apelos das autoridades e ficou em casa. A média no feriado foi de 57%. Todas as seis cidades da Baixada Santista que são monitoradas tiveram média igual ou acima a este percentual. Das 20 cidades com o melhor ranking no Estado, duas são da Baixada Santista, São Vicente e Itenhaen, que ficaram com a média superior a 57%. A melhor performance foi em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, com 68% de isolamento. E de forma a colaborar na confecção de máscaras para serem entregues a profissionais de saúde, está no ar a página Adote Uma Máscara, uma iniciativa de moradores de Peruíbe, no litoral sul paulista, que está fazendo a diferença. A advogada Suzana Bertellini Pérez, do Adote Uma Máscara, explica detalhes sobre a ação. Olá Suzana, qual a proposta do Adote Uma Máscara? A proposta é atender o máximo de profissionais possível. Como nós conseguimos o material basicamente a preço de custo, uma máscara que hoje é vendida em torno de R$ 10, R$ 15, até R$ 25, a gente conseguiu fabricar numa média de R$ 2,50. Então, nós pretendemos atingir o máximo de profissionais possíveis, não importa onde eles estejam. Onde houver a necessidade de atender, o nosso projeto vai postar essa máscara sem nenhum custo para o profissional e elas serão totalmente doadas. E completando a pergunta, no momento eu tenho a equipe que trabalha aqui na loja envolvida no projeto, mas nós temos já a oferta de vários voluntários. Então, agora nós pensamos para que as pessoas não saiam da quarentena, fazer a aula ensinando via vídeo, porque é muito simples de fazer a máscara e mandar o material, a pessoa fabrica em casa, a gente recolhe, esteriliza. Então, se houver uma demanda muito alta que a gente não consiga atender com a nossa equipe aqui, será passada a mais voluntários, né? Mas envolvidas no processo mesmo é só uma iniciativa aqui da loja e tudo que está sendo angariado, nós estamos prestando contas junto ao fórum. Então, tem uma juíza acompanhando para que não haja nenhum extravio e que tudo chegue realmente aos profissionais de saúde. E como as pessoas podem colaborar? Então, a única forma que nós encontramos de a pessoa fazer a doação de uma forma simples e segura foi através do nosso portal, que é o nosso site. Porque a maioria das pessoas que vão contribuir são pessoas que já são nossos clientes e os amigos que elas compartilharem. E temos alguns influencers que adoraram a ideia, que já conhecem tanto a nossa família, porque é uma empresa familiar, né? Como a empresa. E vão compartilhar também com os colegas dele, para que a gente possa atingir o máximo de máscaras possíveis. E, como eu disse no início, a gente vai prestar contas públicas, né? Eu já tenho já esse material todo documentado, inclusive, ao invés de comprar material superfaturado, na verdade, a gente compra a preço de custo. Então, para participar é basicamente isso. Entra nesse portal através de um link que as pessoas estão compartilhando, da campanha. Lá ela vai ver como é que funciona o projeto e ela escolhe quantas máscaras ela quer adotar e clica em adoção e aí já é direcionado para um sistema onde ela faz o cadastro e conclui essa adoção. E aí vem para o nosso sistema e a nossa equipe fabrica as máscaras. E quem tem pendências com a Justiça Eleitoral deve preencher o formulário Título Net e encaminhar nesse próprio requerimento seus documentos pessoais. Serão necessários imagem de frente e verso do documento oficial de identificação, imagem do comprovante de residência, fotografia em estilo selfie do requerente segurando o documento oficial de identificação, imagem do comprovante de quitação militar que será anexado no campo Outros se for o primeiro título eleitoral de cidadão do sexo masculino de 18 a 45 anos. Todos os documentos que forem enviados devem estar legíveis em formato PDF, JPG, JPG ou PNG. O objetivo da alteração foi facilitar as etapas do eleitor que antes precisava preencher o formulário e encaminhar seus documentos por e-mail. E circula pelas redes sociais a informação falsa que os Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, estão distribuindo cestas básicas mediante a solicitação à página da internet. Essa página é falsa, gente. cestas.ação-social.com Página fake, falsa. A Prefeitura de Santos esclarece que os CRAS estão realizando realmente a entrega das cestas básicas. Porém, o próprio CRAS entra em contato com as famílias. Não é necessário efetuar nenhum pedido em qualquer site. Qualquer dúvida, acesse ou ligue para 3223-5374 ou 3237-1797. Repetindo, 3223-5374, 3237-1797. Das nove até às três da tarde. O mesmo alerta foi emitido por os CRAS das demais cidades da região. Uma força-tarefa realizada nesta quarta-feira pelo Procon Santos e a Fundação Procon fiscalizou e notificou seis estabelecimentos comerciais em Santos, resultado de denúncias de consumidores. Eles deverão apresentar as respectivas notas fiscais para comprovar que não praticaram aumentos abusivos nos preços sob o risco de multa. Em razão da pandemia, os estoques de sangue estão diminuindo nos bancos de sangue dos hospitais da região, o que pode e vai prejudicar a vida de muitos pacientes. A repórter universitária da Unisanta, Yasmin Braga, entrevistou o médico responsável pelo Banco de Sangue da Santa Casa de Santos, Edmir Boturão, que explica como está a situação. Confira a reportagem. Os bancos de sangue de todo o país foram impactados pela pandemia, que obriga as pessoas a aderirem ao isolamento social. Essa medida é, sem dúvida, a mais efetiva para evitar a propagação do vírus. No entanto, com a falta de doadores, os bancos de sangue entram em alerta, pois as doações não podem parar. Entendo o cenário com o médico-chefe do Banco de Sangue da Santa Casa de Santos, doutor Edmir Boturão. As coletas estão sendo feitas, os cuidados normais com as entrevistas, sempre que a gente faz, saber se a gente teve contato, alguns sintomas, se teve esse tipo de covid, tem um prazo de um mês para poder doar. Porém, a gente está restringindo o número de pessoas. Nós estamos com um fluxo limitado, no máximo, a 10 doadores por hora, para evitar aglomeração. Fora isso, obviamente, tomaram todos os cuidados de esterilização das superfícies, da cadeira. Então, cada vez que um sai, antes de entrar o próximo, é feita a desinfecção com álcool gel. E, realmente, nós estamos com uma campanha para tentar manter o nosso suprimento diário. O número de doadores caiu bastante. A gente tem mantido em torno de 30 doadores. A gente está com o nosso estoque diminuído. E, enfim, estamos precisando de doadores para manter o suprimento dos pacientes que necessitam de transfusão, seja de sangue, seja de plaqueta, de plasma. O Banco de Sangue da Santa Casa de Santos está funcionando em horário estendido, com atendimentos de segunda a sexta-feira, das 7 às 16 horas, e aos sábados, das 7 às 11 horas. A recomendação é que os doadores agendem o serviço antes de irem ao hospital, pelo telefone 3202-0600. Yasmin Braga, repórter universitária Unisanta, para o Boc News. E, quinta-feira, com sol, com termômetros variando de 21 a 29 graus, segundo o CPTEC. E a gente tem informações também importantes para você, se você puder colaborar. O educandário Anália Franco, entidade sem fins lucrativos de Santos, que atende 305 crianças e jovens do regime de creche, educação infantil, acolhimento institucional. É mais uma entidade que precisa da nossa ajuda. Para depósito em conta, quem puder ajudar, basta acessar Banco Santander, agência 4355, conta corrente 13001952, dígito zero. Repetindo, agência 4355, conta corrente 13001952, dígito zero. O educandário Anália Franco, CNPJ 58 225 905, barra 0001 40. Qualquer dúvida, telefone 3229 8500. A gente agradece os nossos apoiadores, a La Maggiore Classic, a IACS, que é o Instituto de Análises Clínicas de Santos, a Clínica Veterinária Filete, Casa Agapos, Rodrigo Imóveis, Aquiles Imóveis, RR Currier, Marvin Marmita e também o Liceu Santista. Se você quiser, acompanhe o nosso site, bocnews.com ou mundodospets.com e fique bem informado. Lembrando que a edição digital do Boc News pode ser acessada no nosso site. Basta clicar lá, você lê, acompanha e compartilhe. Enfim, chegamos ao final de mais uma edição do Notícias do Dia. Eu, Fernandes Maria, agradeço a sua audiência, agradeço também a participação de você também, internauta que nos acompanha e também a participação da edição e dos trabalhos técnicos de Felipe Rey. Está do outro lado fazendo os trabalhos técnicos para levar todas as imagens e entrevistas para você. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã. Tchau, tchau. Você acompanhou o Notícias do Dia, um resumo dos principais fatos de hoje para você.